Fala gurizada, tudo certo? Olha aí, hoje tá um pouco diferente, estando um pouco diferente hoje, né? Pois é, hoje eu vou fazer meu deslocamento da semana com a Street. Espero que o vento não atrapalhe muito, não consegui arrumar o meu capacete pra tapar a entrada de vento. Mas enfim, hoje eu tô com a Street porque eu não consegui andar com ela no final de semana, tava chovendo e tal. E eu vou ser bem sincero, eu tô meio com medo que essa bateria dela vá de base, morra, se acabe. Então, pra não deixá-la duas semanas parada, eu vou andar com ela hoje. Sim, eu sei que tem amigos que deixam a sua moto parada, não sei quantos dias e a bateria tá 100%. Mas eu não quero, eu não quero dar o azar de dar pau nessa bateria, eu tenho que comprar outra, cara. E também tem um outro motivo, que aí sim é um pouco mais, é um pouco mais relevante que eu tô andando com ela porque eu tô afim. Bem na real. Ah, cara, tava louco pra andar com ela. Uma coisa que é assim, é louco, é assim ó. Eu comprei a Bis porque tava muito caro andar com a Street diariamente pra mim, porque eu queria colocar um pneu melhor. Eu coloquei pastilha de freio boa, de maior eficiência, que não come os discos e tal, e zaz, e zaz. Mas, coloquei também uma relação de ótima qualidade, mas tudo isso tem um custo, né, tem um preço. Tava começando a ficar meio pesado. E aí, colocando na ponta do lápis, saía mais barato comprar uma Bis pra andar no dia a dia, ou uma moto menor pra andar no dia a dia. Do que ficar usando a Street todos os dias. Vai, fazem, acho que fazem 10 meses, ou vai fazer 10 meses que eu comprei a Bis, e ela já se pagou, sabe? Já me economizou muito pneu, muita pastilha de freio. Então assim, já valeu a pena. Então, o que eu tenho feito? É usar a Street somente no final de semana. Porém, esse final de semana eu não usei. E aí eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Cara, que negócio bom, velho. Que coisa gostosa andar com essa moto, velho. Por mais que seja meio na cidade, assim, seja meio, acabe saindo meio caro. Que negócio sensacional, velho. Meu senhor. O negócio é bom demais. O negócio é muito bom. Não tem explicação, assim, o ronco, a ciclística da moto, a patada, a possibilidade de curva que tu tem andando com essa moto. Bom, enfim, toda. A moto toda é um absurdo de delícia. E aí, já não andei no final de semana. No final de semana eu andei com a bis. Fui treinar sábado de bis. Cara, hoje eu pensei, não, não, não. Hoje eu vou ter que ir com a Street. Digamos que seja pra bateria não morrer. A verdade é que, cara, eu só queria andar com a moto, tá ligado? Mas sim, eu tava meio preocupado com a bateria, sim. Eu fico preocupado com a bateria. Eu já vi um vídeo esses tempos de um cara que tava fazendo track day. E aí a Street começou a se falhar, cara. Foi ali no Velopark, inclusive. Aí a Street começou a falhar, o painel acendia, apagava. Uma loucura. O cara andando na reta do Velopark, assim. E a moto apagou e o painel piscando. Parecia uma árvore de Natal. Pensei, bah, que merda, né? Ferrou a elétrica da moto. Depois o cara postou o vídeo. Tinha sido bateria, cara. Simplesmente a bateria tava funcionando e... Foi-se. E aí o que que rolou? Rolou que a moto parou do nada. Então eu não queria passar por essa experiência, né? Então... Fico sim com um pouco de receita por causa da bateria. Fico com muita pena dos meus pneus. São os Pirelli Rosso 4 Corsa. Estão aí com 200 quilômetros rodados. Não, 200 não. Uns 300 quilômetros rodados. Estão zero. Mas enfim... Fico com pena de ficar colocando ela no dia a dia, assim. E sim, fico com pena. Tem gente que vai falar... Ah, mas a moto é pra usar assim. Eu uso. No final de semana eu uso ela muito bem usada. E no dia de semana eu tenho pena de usar o conjunto, assim. Que é pra ser um conjunto esportivo. Essa moto aqui virou praticamente uma moto esportiva. Então eu fico com pena de usar esse conjunto na cidade. No uso urbano. Acelera, para. Acelera, freia. Sinaleira, coisa e tal. Eu fico com pena, sabe? Porque pneuzinho é cara, pastilha é cara. E ambos vão meio rápido. Então assim, faz parte. Faz parte da brincadeira. Cada um tem que saber também o que que é bom pra si. O que que gosta, o que que não gosta. E é isso aí. Sem contar outra coisa que me preocupa. Ultimamente quando eu venho com ela. Quando pega a trânsito, assim. É justamente essa... É muita interação com as pessoas. E aí se torna perigoso, né? Fazer um... Deixar só o som agora. Ó cara, que nojo essa trincheira, né? Sempre molhada, essa desgraça. Moto limpa, obviamente, né? Fazer um barulhinho aqui. Tomara que não tenha... EPTC, polícia nem nada. Esse deve ser aquelas dafra. Esse deve ser aquelas dafra. Deixar só o motor da moto. Mas o meu capacete tá muito ferrado pra eu fazer esse tipo de vídeo. Isolamento acústico zero pra vento. Tá ruim a situação. Mas é isso, gurizada. Tenho evitado de andar com ela no dia a dia por questão de custo, né? Mas assim, velho. Não tem coisa melhor. É assim, ó. Depois que eu parei de andar com ela no dia a dia. O que eu notei. O quão bem me fazia andar com essa moto no dia a dia, cara. É muito bom, velho. Cada reduzida que tu dá é uma paz, assim, a tua... O espírito fica em paz, sabe? É como se tu ganhasse uns dois anos de vida. Cada vez que tu dá uma reduzida. Aquela pipocaiada, assim, tu vem reduzindo. E aí vem aquele negócio pipocando, velho. Nossa, tu ganha uns dois anos de vida só nisso. Só nessa brincadeirinha aí. E aí, nesse momento, quem não gosta, quem não entende, quem não é muito chegado, vai ficar sem entender. Não tem como explicar. Ai! É só barulho. É isso. Pra algumas pessoas é só barulho. Pra outras é... Quase como um carinho na alma. O ronco da moto saindo no escapamento diretão. Sabe quem mais gosta disso? A polícia. A polícia adora que tu ande com uma moto bem barulhenta, de preferência com um motor forte, que o barulho fica mais forte, mais alto. A polícia gosta bastante. Apoia. Apoia muito essa ideia. Mas é isso, gurizada. Hoje nem tinha um assunto pra eu falar. O assunto... Era... Este belo maquinário. Essa bela ferramenta de fazer pessoas felizes. Que é a minha moto. Pois é. Agora você tá vendo o vídeo pensando... Nossa! Como ele tá feliz só em andar na moto que é dele. Aham! Muito feliz. Delícia demais. É isso, gurizada. Valeu. Pude compartilhar um pouco da minha alegria com vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.